Ai meu pai, se liga feliz, me deu a limitar Parecia sozinha, sem queira ajudar Era assim que ia dar E o seu filho e o meu, a minha dor ronde Sobre o ar do céu, não dá muito dia E tem que ver o calor, cuidar o calor E a água acabou, não tinha mais o seu Para nos alimentar, parecia o fim Pensava chegar Ai meu pai, se liga feliz, me deu a limitar A água, se liga feliz, me deu a limitar E se distanciou, que já não há de ser força Mas não pedindo ter ação, não tem nada A água, se liga feliz, me deu a limitar A voz do veneno Abreci nos olhos de ela e chegou A flores de água que Deus lhe mostrou Eu amo a pele que bebeu a também Ele louvou as coisas pra ir mais além Eu já tinha assim, não dá pra explicar Ele diz que tudo ia se acabar Você olha e chora, ainda chega na hora Ele tenta te dar Eu tenho água, eu tenho pão Eu tenho graça, eu tenho salvação Eu tenho vida, eu tenho surpresa Eu tenho providência, olha aqui pra minha igreja Não acabou, ainda tem mais Este deserto não vai te matar jamais Chama por mim, clama meu nome Quando você no deserto eu frio forte Eu sou o Deus, que parou contigo Desde os inimigos, eu sou o teu amigo Não se desespere, você não ia morrer Ainda tem muita coisa que você ia falar Amém! Olha Deus de osso, osso e atendo Aendo e faço, quase surpreendo Supremendo a terra, a terra me escuta Faço no deserto, traí que chega em chuva Toda é traidória, a vitória é certa Cê já vai te convoscar, busca onde espera Eu fico com o regrão e te arrependo Porque eu tenho pra você Providência no deserto Eu tenho água, eu tenho pão Eu tenho graça, eu tenho salvação Eu tenho vida, eu tenho surpresa Eu tenho providência Hoje aqui pra minha igreja Não é pra amor, ainda tem mais Este deserto não vai te matar jamais Chama por mim, clama meu nome Mas por você no deserto eu frio forte Eu sou o Deus, que parou contigo Descansa em mim, pois eu sou o teu amigo Não se desespere, você não irá morrer Ainda tem muita coisa que você irá morrer Olha que eu te ouço, gosto e atendo Aendo e faço, quase surpreendo Surpreendo a terra, a terra me escuta Faço no deserto, traí que chega em chuva Toda é tua vitória, a vitória é certa Cê já vai te envoçar, busca onde espera Seu futuro é grande, já é certo Eu sou o Deus, que venho pra você Providência no deserto Não se desespere, você não irá morrer Não se desespere, você não irá morrer Não se desespere, você não irá morrer E aí Então, a terra me escuta Obrigado.